Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o BCC, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você de casa, o primeiro vídeo do ano de 2023, feliz ano novo a todos vocês aí, rapaziada, nesse vídeo vamos falar pra vocês que o São Paulo acerta detalhes da compra de Alan Franco, reapresentação no CT da Barra Funda, conta com novidades, reforço, já treina aí com o elenco, Júlio Cazares anunciou dois reforços e uma saída, e São Paulo segue tentando a contratação do atacante David do Internacional, saibam em que pé estão essas negociações, essas tratativas, tudo isso e muito mais de conta a partir de agora, se você se interessou, fica até o final, não se ar por nada, deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal, se inscreva se não for inscrito, e ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi, e nenhum vídeo aqui deste canal, mas antes rapaziada, nós fizemos aí um outro vídeo, terceiro canal, terceiro canal aqui tá, no Youtube, onde a gente vai falar sobre curiosidades do mundo da bola, notícias, últimos acontecimentos aí do futebol mundial, os principais acontecimentos do futebol mundial, o nome do canal é Momento Futebol, tá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá rapaziada, se inscreva, dá essa moral pra gente lá, você que curte aí curiosidades do mundo da bola, né, notícias também de vários outros clubes, além do São Paulo, vamos postar lá também, tá, link na descrição, coloca lá, Momento do Futebol, e se inscreva, dando uma moral pra gente, roda a vinheta, diretor, e bora pras notícias. Bom, o São Paulo renovou o contrato do zagueiro Valsi aí, por mais um ano, como eu já vinha falando pra vocês, desde a semana passada, a ideia aí, da diretoria, era emprestá-lo para um clube, pra que ele possa ganhar mais rodagem, mais minutagem em campo, ter mais destaque, né rapaziada, O clube entende que o zagueiro terá mais vitrine, uma vitrine maior fora do São Paulo, do que aqui, tendo que brigar por posição, né, coisa do tipo, o que será bem complicado pra ele, já que o Arboleda tá de volta, a Diego Costa tá voltando, tem aí o Alan Franco sendo contratado, né, o Ferrares, então será um pouquinho mais complicado pro Valsi aí, tá. Bom, o Valsi não vê com bons olhos deixar o Tricolor ir pra outro clube, não, ele quer permanecer no clube, pra ele não é bom sair do São Paulo, ele até topa aí, disputar, brigar por posição em 2023, então o São Paulo, respeitando a decisão do atleta, deve mantê-lo no elenco para essa temporada que está se iniciando, né rapaziada. A portuguesa até chegou a tentar a contratação do Valsi recentemente, nos últimos dias, só que o Valsi preferiu ficar no clube, no São Paulo aí, e brigar por posição nessa temporada. Vale lembrar que o Valsi tá há 3 anos sem jogar por conta de lesão aí, ele é visto como um grande potencial, uma grande promessa que ainda não vingou, e não vingou ainda muito por conta das suas respectivas lesões aí, e né, e repetitivas lesões também, porque ele teve lesão aí, tava voltando, sofreu uma outra lesão, teve que passar por cirurgia, antes já tinha passado por cirurgia no joelho, é um negócio assim, alguns anos complicados do Valsi, né, os últimos anos dele aí como profissional, né, mas tomara que vá bem, que consiga retomar espaço, porque é sim um zagueiro, e é um craque de zagueiro, vai ser um grande zagueiro, tenho certeza, se as lesões não voltarem, tomara que não voltem, tá. Vocês acham que o Valsi faz certo em permanecer no São Paulo? Vocês acham que o Valsi faz certo em renovar com o Valsi, em respeitar a opinião, a decisão do zagueiro em permanecer no clube? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. O Henrique do São Paulo se reapresentou aí na tarde dessa segunda-feira, às três horas da tarde, no Centro da Barra Funda, é o início da segunda parte da pré-temporada, visando aí 2023. São Paulo tem mais 13 dias para trabalhar antes da estreia no Campeonato Paulista, que acontece aí no dia 15, contra o Ituano, às seis e meia da noite, no estádio do Morumbi, tá. O elenco contou com algumas mudanças aí na reapresentação, entre saídas e reforços, tá. Nicão e Léo, como acertaram suas saídas aí, Cruzeiro, para Cruzeiro e para Vasco da Gama, respectivamente, né, não estão mais no elenco. O Igor Gomes assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro, né, rapaziada, mas os clubes ainda não entraram num acordo. Enquanto isso, ele deve seguir treinando normalmente com o elenco no Centro da Barra Funda. O Patrick também negocia com o Galo, até aí tem uma questão aí, os empresários estavam tentando acertar a liberação dele para o Atlético antes da reapresentação. Ainda não saíram as informações sobre a reapresentação, as informações completas, então não sabemos se o Patrick realmente participou do treino ou não. A expectativa é que ele sim se reapresentasse e participasse dos treinamentos. Vou saber só daqui a algumas horas aí realmente o que aconteceu, então segue a gente no Instagram lá que a gente vai postar, tá, rapaziada. O Atlético tenta a liberação do jogador, a liberação do meu atacante, mas o jogador é muito valorizado no São Paulo, o São Paulo ainda quer a permanência, o Gero Sene quer a permanência do Patrick. O São Paulo já deixou bem claro os valores para liberar o Patrick, o Atlético Mineiro não concorda, então a negociação aí está meio que travada. O Arboleda, que não teve na primeira parte da pré-temporada, retornou, já está reapresentado aí no São Paulo, né, depois da Copa do Mundo, teve aí umas férias maiores e está de volta aí no elenco do tricolor, o zagueiraço Arboleda. Bom, e o São Paulo trabalha aí para anunciar também ainda essa semana, a contratação em definitivo do zagueiro Alan Franco, as negociações estão em estágio final aí, muito perto do anúncio oficial. De primeiro momento seria um empréstimo com opção de compra, como eu tinha falado para vocês desde o começo aí das tratativas, mas a possibilidade de uma compra em definitivo dos direitos econômicos do atleta apareceu e atraiu muito a diretoria São Paulo, foi uma questão assim bem atrativa para a diretoria tricolor, né, rapaziada. O negócio está praticamente fechado já, o São Paulo negocia a compra de 80% dos direitos econômicos do atleta, segundo o Alexander Vieira, o São Paulo vai pagar cerca de 12 milhões e meio de reais por essa porcentagem no jogador, assim o Alan Franco vindo em definitivo, lembrando que o pagamento será de maneira parcelada, uma menor parte em 2023, as maiores partes ficarão aí para 2024 e 2025. Contrato de três anos aí, com possibilidade de renovação por mais um ano de contrato, além de Alan Franco, São Paulo ainda quer anunciar a contratação de Axon Mendes, que também está fechadíssimo já, o Mendes deve chegar entre amanhã e quarta-feira e será anunciado aí nesses próximos dias, chega para realizar exames médicos e será anunciado em breve, tá? Já David, é uma negociação um pouquinho mais complicada, porque o Inter aí, né, está dificultando, quer compensação financeira, vou falar já já sobre isso, eles repostam o trabalho desse grande artista aí do Trajano, né, rapaziada, mas algo inusitado aí, algo enigmático surgiu e tem alguns atos falhos nessa postagem que o Julio Cazares acabou repostando, né, o Julio Cazares sem querer anunciou dois reforços e uma possível saída, tá, rapaziada, vamos lá. Na arte do Trajano aparece todo o elenco do São Paulo, tudo reunido, bonitinho lá, posando para foto, né, aquela arte maravilhosa, marota, como você está vendo na imagem. Mas também está lá Alan Franco e Axon Mendes, que negociam com o São Paulo, né, sim, já está tudo praticamente acertado já entre o São Paulo e esses dois atletas, vai anunciar nos próximos dias, mas não tem um anúncio oficial ainda, então o Julio Cazares meio que antecipou o anúncio nessa repostagem, tá? O Julio Cazares sem querer, né, anúncio a chegada desses dois atletas aí. Só que outro ato falho, esse que é o que mais me preocupa, é que nessa arte do Milton Trajano não tem a imagem do Patrick, o Patrick não aparece lá. Então deu a entender aí que o Patrick deve estar a caminho do Atlético Mineiro, é isso mesmo. Ele negocia com o Galas, as negociações estão meio que travadas, meio complicadas, só que se o Julio Cazares repostou um negócio desse, né, vendo ali que não tem o Patrick, ou sei lá, se ele não reparou que não tinha o Patrick, acabou repostando porque era maneiro e pá, não sei, mas é algo que me preocupa assim. Eu, se fosse São Paulo, não liberaria o Patrick. Acho que o Patrick pode ser uma peça muito importante para o 2023, uma peça chave, assim como foi em 2022, muito importante também. Um dos jogadores que mais participaram aí dos gols do São Paulo. Então acho que o São Paulo deveria sim fazer todos os esforços para manter o Patrick, ou liberar só com aquilo que o São Paulo pediu, que foi 22 milhões de reais. E ponto final. Mas enfim, né, será que é um pré-anúncio aí que o Julio Cazares acabou cometendo aí, acabou fazendo sem querer, sem querer, ou por querer também, não sei, né, vai entender cabeça de dirigente. Às vezes fez por querer e a gente tá achando aqui que foi sem intenção. Tá bom. Bom, e faltou também nessa arte do Trajano colocar a imagem do David, né, será que ele vem mesmo? Não sei, vamos aguardar. Bom, a negociação segue em andamento. O São Paulo se acertou já com o atleta, tem um acerto verbal com o David. Resta apenas a liberação do Internacional, que pede e, né, exige uma compensação financeira para liberar o atleta imediatamente. O acordo seria aí por empréstimo com opção de compra. O São Paulo não quer pagar nada pela liberação imediata do atleta. O staff do David tá tentando aí negociar a liberação. Então, as informações que recebemos no final de semana era de que o staff do jogador tinha aí avançado pela liberação do atleta junto ao Internacional, né? A gente sabe também que surgiu uma outra informação que o São Paulo iria pagar o salário do atleta de maneira integral. Só que outra informação que surgiu é que o São Paulo pagaria 320 mil reais por mês para o David. O David recebe no Internacional atualmente cerca de 400 mil reais por mês. Talvez tenha entrado em algum acordo, algo do tipo aí, né, rapaziada? Ao que tudo indica, o David será, sim, jogador do São Paulo. O anúncio deve acontecer nos próximos dias. Porém, surgiu uma informação na tarde dessa segunda-feira que diz que a negociação entre David e São Paulo Internacional acabou esfriando um pouquinho porque o Internacional segue pedindo aí a compensação financeira. O São Paulo não quer liberar. Então, a negociação teria esfriado de momento, né? A gente não tem informações concretas. Uns dizem essa parte, outros dizem outra. Outra informação que chegou também é que o São Paulo aí acabou... Não melou a negociação, não teria melado a negociação. A negociação está travada, na verdade, né? É o que apuramos. A negociação está travada nesse momento, mas ainda não melou por completo. Tem gente por aí dizendo que a negociação já melou e que o David não vai vir e que o São Paulo até já busca outras alternativas no mercado da bola. Só que a informação que nós recebemos e apuramos é de que a negociação, sim, está travada. Só que não melou. Ainda tem chance de um acordo entre os clubes pela liberação do David. O Rogério Senna quer muito a contratação do David. E o David também quer muito trabalhar novamente com o Rogério Senna e com que ele teve seu melhor momento na carreira lá no Fortaleza. Então, tudo caminha aí para que o David seja reforçado do São Paulo. Acredito que essa não liberação imediata do Inter é um pouquinho para forçar a barra com o São Paulo. Só que o Inter sabe que a melhor proposta que tem na mesa pelo David é a do São Paulo. E o Mano Menezes já deixou bem claro que não quer contar com o David no Internacional das 203. Então, não teria por que manter o David no elenco do Inter pagando 400 pau de salário, sendo que não será aproveitado. Acho, sim, que o Inter vai ceder a pressão do São Paulo, a pedida do São Paulo de só pagar o salário integral do atleta e não uma compensação financeira. Mas isso deve demorar mais um pouquinho ainda, tá? Vamos aguardar os deslumamentos dessa história aí. O São Paulo aí não aceita a compensação financeira, não quer pagar, mas está disposto a cagar com o salário integral do atleta. O que vai acontecer nesse caso aí? Vamos aguardar aí. Teremos anúncios oficiais ainda essa semana. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Ativa a senha para receber as notificações de novos vídeos para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. E nenhum vídeo aqui desse canal também se inscreva no nosso canal Terceiro Momento do Futebol para saber as curiosidades do mundo da bola. Forte abraço, até o próximo e fui.